Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV TV bacana pra vocês, vídeo novo no canal galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a igrejinha Capela da Água do Santo Antônio galera É uma igrejinha muito linda, que fica bem no meio da área rural da cidade de Palmital, aqui em São Paulo No local onde ela se encontra, chega a ser um cartão postal, então fique comigo até o final que eu vou mostrar pra vocês como é linda essa igreja Realmente o cartão postal é um local muito bonito pra poder tirar fotos, muito bacana, vale muito a pena, então espera aí até o final E começar por aqui galera, olha só essa lâmina d'água, olha só galera, parece um espelho isso aqui cara Olha que lindo, realmente muito lindo esse local, a região inteira é muito bonita né, você pode estar vendo aqui ó Olha só, você vê o contraste que tem de cores né, várias cores diferentes, vários verdes diferentes né, o contraste que tem E aqui embaixo pessoal, esse aqui ó, que vocês estão vendo aqui, é o rio Pari, ou podemos chamar também de rio Pariveado cara É isso mesmo, é esse mesmo que é o nome do rio, rio Pariveado, olha que interessante, esse rio ele é afluente do rio Paranapanema Olha que bacana, e a sua extensão é de 60 quilômetros, então realmente é um rio bem grande né, ele passa por várias cidades E olha que água linda, olha só cara, realmente um espelho, e eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, essa aqui pessoal, é a usina hidrelétrica Pari Pode ver que dá o nome ao rio né, o nome da usina é o nome ao rio, o nome do rio Ela foi inaugurada em 1937, você vê que é bem antiga né, ela fica bem aqui, ela corta, ela fica bem no meio do rio mesmo E eu vou mostrar agora para vocês, uma imagem lá de baixo né, que eu fiz quando eu passei em frente dela Olha só que bacana, vou mostrar aqui ó, aí ó, olha que interessante, eu estava passando em direção para poder vir fazer a filmagem na igreja E eu tive essa visão maravilhosa, olha aqui, você vê o, né, o, esse barulho das águas caindo, realmente é muito gostoso, lugar muito bacana realmente E estava um calor, mas um calor pessoal, olha só, continuando aqui, olha essa parte do limo, está vendo o limo ali ó, tudo parado ali Com certeza com a correnteza da água né, o limo fica tudo parado ali, na boca da usina Muito interessante a correnteza do rio leva, vai levando e vai bloqueando ali, olha que bacana E essa imagem aqui de baixo, meu, fala se não parece um espelho essa água, sabe qual a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que se olhar para baixo agora, eu vou ver eu aqui ó Meu, é um espelho, realmente, literalmente um espelho essa água, olha que bacana E lá na nossa frente, pode ver assim ó, é realmente como eu disse, várias tonalidades de verde né E pessoal, eu antes de mais nada, eu quero agradecer aí a todos os meus inscritos Que estão sempre aí curtindo meus vídeos, estão sempre aí comentando meus vídeos Eu fico muito feliz quando eu recebo um comentário, quando eu recebo uma curtida Eu fico muito feliz mesmo, é isso que faz a gente voltar a trazer vídeos aqui para o canal A fazer vídeos de FPV né, eu a cada 15 dias trago um vídeo aqui de FPV num local diferente Então, se você ainda não é inscrito no canal e quer ter um vídeo a cada 15 dias em locais diferentes Em FPV com óculos, se inscreva aqui também, se inscreva aí no canal E assim, não só se inscrever, o muito importante é você apertar o sininho É tão importante quanto se inscrever, porque senão o YouTube ele não vai deixar meus vídeos Ele não vai mandar meus vídeos para vocês, entendeu? Então, aperte o sininho que é muito importante E agora, olha isso aqui, olha que interessante Meu, esse pessoal está tudo ilhado, literalmente ilhado Olha, tem um pessoalzinho ali embaixo, um cachorrinho, não vou descer muito Meu, o pessoal está literalmente ilhado pela plantação de soja, olha isso Muito lindo, realmente um local lindo galera Vamos continuar aqui, olha Passar aqui, olha só, a gente vê a estrada laranja né Olha o contraste que tem a estrada laranja com o verde da plantação de soja É realmente muito lindo o lugar Olha, realmente, literalmente é um cartão postal esse local Opa, opa, perdi o sinal aqui Perdi o sinal de vídeo, subi um pouquinho, continuar Opa, aí beleza, voltou Bom pessoal, eu quero deixar um recado para vocês também Eu filmei esse final do ano agora de 2019 Eu filmei algo inusitado, algo realmente muito diferente Algo inédito Literalmente é inédito realmente, não existe nada no YouTube Mostrando esse local É um local realmente que vale a pena vocês o verem Então, ao longo dos vídeos eu vou colocando para vocês Eu vou te falar, depois eu falo para vocês a data que eu vou colocar Eu fiz essa filmagem, foi sem querer Foi ele que realmente eu filmei sem querer esse local Mas é um local que até hoje eu não sei o que é É algo assim, da gente ficar pensando, o que será isso Realmente é algo meio, meio, meio sinistro É algo assim, só vocês vendo mesmo Então, fiquem espertos que logo, logo aqui, aqui no canal Vou colocar um vídeo inédito no YouTube Inédito na internet, beleza? Então, continuar aqui Já dado o recado, né? Quero mostrar agora aqui para vocês Isso aqui é uma fazenda, cara Pode tomar cuidado aqui com o fio, ó O que eu percebi é que aqui tem muitos Tem essas plantações, tem muitos aqueles desenhos, né? Eles desenham Eu acho que as máquinas, na hora de fazer o plantio Elas fazem aquele desenho E fica tão bonito quando a gente vê, né? Com o drone na parte do alto, né? Passar por aqui, ó Aqui tem dois galpões Esse aqui parece ser uma fábrica, cara Vamos descer um pouquinho mais aqui para ver Ver mais de perto, né? Chegar aqui, estou vendo que tem dois galpões Ali tem uma carroceria de um caminhão Parece ali, ó, parece um tambor Um tamborzão de gasolina, sei lá, de água Deve ser água, né? Desse aqui, ó Meu, só o FPV mesmo Para proporcionar, né? Esse tipo de visão Eu estou sentadinho em algum local aqui Vocês vão ver no final Esperem aí até o final Estou sentadinho em algum local E estou tendo essa imagem aqui, ó Estou vendo tudo, literalmente voando Entre essa paisagem linda aqui Espera aí que daqui a pouquinho Vocês vão ver a igrejinha Que maravilhosa, galera Bom, outro recado também Que eu tenho que dar para vocês, pessoal Vocês aí que conhecem Algum local bacana para voar Algum local interessante Um lugar aí na sua cidade Um local que nunca foi filmado Ou que já foi filmado Mas é um lugar que você gostaria De ver um FPV Coloque aqui Põe aqui nos meus comentários Eu vou deixar meu e-mail aqui também Põe aqui Me manda um e-mail Aí a gente conversa A gente vai trocando ideia Conversando E a gente vai juntos voar A gente pode até juntos Para poder fazer um voo juntos Olha que bacana Então, galera Põe aí Se você conhece algum local bacana Põe aqui nos comentários Beleza? Vamos continuar aqui Bom, pessoal Como eu estava dizendo para vocês Eu vou mostrar para vocês Uma igreja Uma igreja Muito bacana Literalmente Realmente É um cartão postal Aqui Bem no meio rural Aqui da cidade Da cidade de Palmital E a expansão da agricultura Cafeeira Transformou a paisagem De Palmital No século XX Olha que bacana Fazer uma voltinha aqui nessa árvore Olha que interessante O lado de lá Tem folhas Do lado de cá Não tem Acho que o sol Pega só do lado de cá Muito interessante Os bairros rurais Foram ocupados Por centenas de famílias europeias Olha que bacana E a família Finotti Pedro Finotti E Isolina Húngaro Finotti Construiu uma pequena capela Em homenagem A Santo Antônio Em sua propriedade E olha só galera Olha que lindo Literalmente Olha como é bonita Realmente É um cartão postal Quem passa aqui Em volta desse local Não consegue tirar o olho Porque ela está Literalmente Ela está num local Realmente muito Ela está Só tem ela No meio dessa plantação Nesse mar de plantação E como eu estava dizendo Para vocês Pessoal Aqui era uma capela Mas foi um fato Que aconteceu Com o filho Do casal Que influenciou Na construção Dessa igreja Em 1932 Um dos filhos Do casal Finotti Foi convocado Para a guerra Para servir As tropas Constitucionalistas De São Paulo Contra os governistas De Getúlio Vargas Olha que interessante Olha faz a voltinha Aqui ó Meu aí A cruz está meio Está quebrada ali Você viu o rachado A ponta Meu só o drone Para trazer esses detalhes Fazer a voltinha aqui Vamos ver se eu consigo Chegar aqui dentro Vamos ver Vamos chegar mais pertinho Aqui Bom pessoal Eu fiz um vídeo Falando sobre Sobre a cidade Da guerra de 1932 Eu vou colocar aqui em cima Um card Um card Para vocês dão uma olhadinha Depois que acabar esse vídeo Vocês dão uma olhadinha Aqui em cima Eu realmente Eu fiz um vídeo Na cidade de Cruzeiro Onde foi Onde foi O maior centro Da guerra de 1932 Beleza Então vale muito a pena ver Dá uma olhadinha aí depois E olha só que bacana Aqui é o púlpito Está vendo Ali devia ficar o Santos Você viu um furo na parede Tudo pichado Olha a janela aqui Está vendo A janela Você vê a plantação no fundo Aqui a porta Aqui na esquerda Aqui é a porta da torre Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho No final do vídeo Não desliga No final do vídeo Tem um vlog Que eu vou mostrar Tudo aqui para vocês Vou mostrar aqui por dentro Vou mostrar em volta dela Eu filmei tudo aqui para vocês Beleza Vou passar por aqui Opa Opa Ela está jogando para a esquerda Vim para a direita Aí Opa Rapaz Passei fazendo cócega agora Mas muito bacana Realmente a imagem Muito linda Bom pessoal Como eu estava falando para vocês O proprietário O Pedro Finote O filho dele Como foi para a guerra O que ele fez? Ele fez uma promessa Ele falou assim Olha Ele fez uma promessa A Santo Antônio Se caso o filho dele Voltasse São e salvo da guerra Ele no lugar da capela Ele construiria uma igreja Olha que interessante E na época Lá Na guerra De 32 Foram 900 soldados Paulistas Que morreram E o filho Do Pedro Finote Voltou São e salvo E graças a isso Ele cumpriu a promessa Que fez Construindo Essa bela igreja Galera Olha que bacana Vamos chegar mais perto Aqui Olha só Aqui dentro Aqui E aqui está A vegetação Toma conta Aqui do local Realmente nasce árvore Aqui dentro E vai rachando Vai nascendo raiz Nas paredes Está vendo? Está tudo pichado O pessoal vem aqui O pessoal passa aqui E começa a pichar Está vendo? Tudo pichado ali embaixo Está vendo? Subir mais um pouquinho Aqui Mostrar aqui para cima Para vocês Passar a volta Aqui Bom Durante décadas A igreja Tornou-se um ponto De encontro E devoção Dos moradores Do bairro Aqui de Palmital Então durante muito tempo Essa igreja aqui Foi muito frequentada Aqui tinha até Kermesses Para você ter uma ideia Tinha Kermesse Em época de festas Olha que interessante Vou dar um zoom out Aqui Olha que linda Essa imagem Olha o desenho Que se forma Em volta da igreja Realmente muito bacana O carro lá no fundo Está vendo? A igrejinha E olha em volta As tonalidades de verde Várias tonalidades de verde Agora nesse momento Estamos na sombra Parece Você vê que está na sombra Vou fazer a voltinha Para vocês terem ideia Do local Olha que lindo Realmente é um local De plantações Você vê aqui Ali parece ter um maquinário Para poder Jogar água Aqui nas plantações Olha que bacana Fazer a voltinha Estou voltando Nesse momento Estou voltando de ré Estou voltando de ré E descendo devagarzinho Mostrando para vocês Estou indo Em direção da igreja Olha que interessante Fazer a voltinha aqui Olha os desenhos Esses desenhos É as máquinas Formam esses desenhos Olha que legal galera Está vendo? Estou dentro da direita Descendo mais E logo logo Eu vou estar aqui Bem em frente à igreja Olha a igrejinha lá Chegar mais próximo Bom pessoal Hoje Essas ruínas da igreja Ela desperta o olhar De quem passa Nos arredores Aqui de água De Santo Antônio Então quem passa Aqui em volta Nas ruazinhas de terra De longe Dá para ver ela Então pessoal Bem curioso Vem aqui Tira foto Então realmente Virou algo Um lugar muito bacana Para poder tirar foto Olha só Opa opa Fazer a voltinha aqui Será que eu estou aqui Onde será que eu estou Vocês até agora Devem estar se perguntando Onde eu estava Fazer a voltinha aqui Aí Olha só Opa opa Caramba Opa quase eu passo direto Olha onde eu estou galera Eu estava o tempo todo Aqui dentro do carro No ar condicionado Muito obrigado Muito obrigado Se inscreva aí no canal Quem não é inscrito ainda Se inscreva aí Aperte o sininho Muito obrigado mesmo Vou pousar aqui agora Vou pousar aqui Descer um pouquinho Opa caramba Caramba Lógico que eu pisei O que é isso Eu pousei num tijolo Rapaz Deixa eu subir Deixa eu subir Aí eu não olhei para baixo Para pousar Aí galera Muito obrigado Tchau tchau Até o próximo voo Bom pessoal Vamos entrar dentro Da igreja agora Quero mostrar para vocês Lá dentro Fazer um vlog Mostrar para vocês Tudo dentro da igreja Beleza Vamos lá Tem que tomar cuidado Com cobra Tem meio de cismato aqui É complicado Olha isso Literalmente no meio Da plantação Olha o mar De plantas aqui Olha que linda galera Você vê que os telhados já Foi tirado né Primeira coisa que eles fazem Na construção É tirar os telhados A imagem que se tem daqui De uma das janelas Olha o perigo Que está isso aqui Está vendo Os tijolos Estão se soltando É perigoso Até ficar aqui dentro Caiu aqui também O telhado Aqui o telhado Desabou Está vendo Desabou o telhado Aqui de madeira Mais cuidado Com o marimbondo Porque teve uma Uma vez aí Que teve uma picada De marimbondo Olha aqui Olha aqui Aqui caído também Está vendo Tudo caído Cipó Nascendo aqui Cipó Nascendo entre as Entre as construções Ó A torre da igreja Torre A cruz ali É uma igreja Muito bonita A parte de fora Ela é muito bela Aqui ó Mais sem telhado Mais sem telhado Também Aqui a torre Aqui faz parte Da torre Galera Olha aí ó Mas não tem nem condições De subir aqui Tá vendo aqui ó Lá em cima É a torre Tem uma janela Aqui ó Tem umas madeiras Uns madeirites Lá em cima Aqui já foi Escadas Aqui né Vocês vê Dá uma volta E volta Da igreja Olha Olha Tá vendo Olha o tamanho Disso cara Uma lagartixa Gigante Olha aqui ó Correio Tá lá Correio Tá lá Pronto Vamos dar a volta Aqui Vamos ver Se ele foge Da gente Vai Aqui ó Parte de trás Um oceano De plantas Ó Subiu lá em cima Aí ó Tá com medo Só pular em cima De mim aqui Jesus Olha lá Onde eu filmei A próxima vez Vou ter que começar A vir de bota Para esses lugares E aqui a entrada De novo Olha 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 que bonito De novo Um oceano Que Um oceano Um oceano Legenda Adriana Zanotto